Olá, aqui é o Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho aqui abrir então uma expansão para o altiplano da Traveller. Uma expansão que também promete melhorar um jogo já interessante. Um jogo que eu joguei apenas uma vez e gostei bastante na altura, mas acabei por depois nunca mais o jogar. Um jogo de gestão e de produção de recursos. É o tipo de jogos que eu costumo gostar, pessoalmente. Portanto, vamos ver o que é que está aqui nesta expansão. Tem este grafismo, esta arte muito própria. Parece também uma expansão com uma caixa desproporcionada para o conteúdo, mas vamos ver. Os tais sacos, há de ser o tal viajante. Os tais rubis, ou peças preciosas que devem ser usadas. Um caderno também com os pontos. Cartas. A ver se isto é fácil abrir ou não. Aqui, isto é fácil para vocês verem o que é que está aqui dentro. Portanto, estão aqui várias cartas. Isto é em inglês, que é sempre bom. Várias cartas. Acima. E, então, as regras. Parecem que são ajudas dos jogadores. Novas pecinhas, novos tiles. Ok. Ok, é isto. A caixa também podia ser bem mais pequena. E foi isto a abertura do Traveler para a expansão para o altiplano. Vamos lá. A 2ª Canso. A 6ª Canso. A 5ª Cãso.